Pacientes diagnosticados com a Covid-19 têm buscado tratamentos com medicamentos. Essa atitude, gente, ela requer muita atenção e cuidado também, porque ela pode piorar o estado de saúde do paciente. Assiste aí comigo. Maria Simone testou positivo para a Covid-19. Há 10 dias está passando muito mal. O médico dela receitou Ivermectina. Eu senti uma melhora muito grande, mas mesmo assim ainda com dores. Para este médico cardiologista, o uso da Ivermectina não é indicado. Não existe nenhuma comprovação clínica que o remédio usado para acabar com parasitas é eficaz no combate ao coronavírus e pode até causar problemas de saúde, principalmente se usado por pessoas que fazem parte do grupo de risco. Pode causar alergia, dor abdominal, vômitos, vários efeitos colaterais graves. Hoje, todos os órgãos de saúde, OMS, FDA, os conselhos federal de medicina, todos eles orientam a não fazer o uso de Ivermectina por não ter uma comprovação química. Mesmo sem comprovação científica, a procura pela Ivermectina aumentou nas farmácias. Nesta daqui, por exemplo, foi registrado um aumento de 40% na procura pelo antiparasitário. O estoque aqui já até acabou. Foi uma média de 60 caixas no final de semana, considerado bastante, uma medida de uns 40% acima da demanda normal. O Léo já procurou o remédio em 20 farmácias e diz que só vai parar de procurar quando achar. Vai achar porque prevenir, a gente não sabe. Estão sendo muito falados nas redes sociais sobre a Ivermectina porque teve um estudo científico que foi usado em Ivermectina em doses muito altas in vitro, ou seja, numa célula isolada sem um contexto do organismo humano. E nesse estudo, in vitro, mostrou-se um benefício em relação à replicação do vírus. Porém, esse mesmo estudo, na época, foi feito para HIV, para zika, para influenza, e realmente houve benefício na célula, mas no organismo humano, quando foi para a prática clínica, não houve esse benefício. Então, a orientação até agora é que não faça uso até que o estudo científico realmente comprove se há eficácia no organismo humano. O especialista ainda orienta que outros medicamentos do tipo também não devem ser usados sem receita médica. O Anitta, que é muito conhecido popularmente, que também foi muito sondado em relação a esse benefício contra o coronavírus, só que também não há nenhuma evidência científica que aponte o uso dessa medicação.